Nós tivemos um final de semana tranquilo, né? Um final de semana onde foi registrado 47 ocorrências, apesar do número 47, né? Falar, é muita coisa. Não. São 47 ocorrências, mas ocorrências de prevenção ao crime, né? Ocorrências proativas do trabalho da Polícia Militar. Nós tivemos aí 13 patrulhamentos, 10 monitoramentos, 8 pontos base e nós fizemos uma intensificação. Continuamos com a intensificação nas abordagens das pessoas suspeitas, né? Foi registrado aí 10 abordagens a pessoa suspeita e 4 abordagens a veículo. O destaque aí pro final de semana é perturbação de sossego, né? Nós recebemos uma ligação, uma denúncia, várias ligações na verdade, que no setor da cidade havia um veículo com som alto, né? Um som com volume excessivo, né? Aí a guarnição deslocou, né? A uma certa distância já era possível ouvir esse som, realmente constatando a veracidade da denúncia. A aparelhagem foi apreendida, né? Esse veículo também foi retido em função de irregularidade administrativa, né? Porque estava com o documento atrasado. Então, está retido para sanar essa irregularidade. E a aparelhagem de som, ela foi apreendida e será encaminhada ao Fórum de Mineiros, né? Onde a pessoa responderá aí por um termo circunstanciado de ocorrência. Tivemos aí também, durante essas abordagens, essa retestificação dos trabalhos da Polícia Militar, nessas quatro abordagens a veículo em atitude suspeita, dois veículos foram apreendidos, né? Mais uma vez, vamos deixar o alerta aos condutores. Vamos atualizar a documentação, né? Esses dois veículos foram apreendidos estar com o documento atrasado. E também os condutores não tinham CNH, né? A falta de CNH. Então, gente, vamos providenciar também, né? A retirada dessa CNH. Para quê? Para que andamos de forma regular. Com relação a essa perturbação de sossego e a apreensão do aparelho de som, o proprietário pode reaver aí esse som? Olha, essa aparelhagem, ela vai ser encaminhada para o Fórum de Mineiros. E durante a audiência, né? Que vai acontecer lá, já tem data marcada e tudo. A pessoa pode solicitar, né? Esse patrimônio de volta. Aí caberá uma análise lá do juiz, né? E do Ministério Público. Se fará ou não essa restituição desse bem. Geralmente se restitui. Mas, em alguns casos, esse bem pode ser destinado a um órgão, né? Como uma creche, uma escola. Então, vai depender da audiência em si. E qualquer tipo de ocorrência, comunidade necessitando, pode entrar em contato? Sim, nós temos aí o tradicional 190, né? O nosso contato. E o celular funcional, que é aquele celular que fica 24 horas na viatura. Que é o 99720 8622. E aí E aí E aí Tchau.